Olá pessoal, hoje iremos então mostrar para vocês uma montagem sequencial do sistema modular da PoliSolution. Por que modular? É um sistema que você vai montando passo a passo, chapas após chapas, dentro de um sistema modular. Então vamos lá, se você utilizar uma chapa de policarbonato de 10 milímetros a cada 1,05 metros, você terá uma chapa de policarbonato, se for uma de 6 milímetros a cada 52 centímetros. Porém, aqui nós desenvolvemos um perfil que permite você fixar a chapa de policarbonato colocando uma fita VHB ou uma fita acrílica, dupla face acrílica, que permite fazer a fixação e a vedação. Ou seja, é uma fita viscoelástica que permite, inclusive, fazer a dilatação da chapa de policarbonato. Este perfil estrutural da PoliSolution, como você pode ver, existe um espaço para folga de dilatação. Então, você coloca a chapa, fita VHB, você faz a fixação e depois você vem com o perfil trapézio por cima, com gachetas de EPDM e assim você vai fazer uma fixação perfeita. A fita VHB fixa e veda, o perfil trapézio, ajuda a amarrar todo este sistema. Então, não tem como entrar água neste sistema da PoliSolution. Tudo em alumínio, desde o início com o perfil formato F até o final com F, nós temos todas as peças de alumínio e assim você poderá montar uma chapa de policarbonato alveolar de 6, de 10 milímetros, uma chapa compacta desde 2 milímetros até 10 milímetros de espessura. E agora também, uma aplicação que temos encontrado bastante, é com o pessoal vidraceiro, uma aplicação com vidro. Os nossos perfis são também perfis estruturais que, dependendo da chapa de vidro, da placa de vidro e do seu distanciamento, poderá utilizar também nosso perfil estrutural. Então, aqui nós estamos mostrando a montagem, agora já estamos na parte de cima. A PoliSolution disponibiliza também o rufo. Olha só, que bacana. Você faz a sua cobertura com o perfil estrutural, com as chapas, fita VHB, parafuso, tudo de primeira. E lá em cima o rufo. E agora mostrando, passando ali um selante, um silicone, uma peça, uma parte de vedação. Muito interessante. E aqui mostrando em 3D também, como fica essa montagem do nosso perfil estrutural. Fica muito, muito bacana, bastante vedado, tudo em alumínio, a cantos arredondado. O perfil tem 50 milímetros de base e uma altura de 30 milímetros. E permitindo assim, então, fazer uma montagem muito bonita. Aqui nós estamos também anexando, mostrando também o perfil Viga Calha. Você monta o perfil estrutural da PoliSolution numa estrutura livre ou em cima de uma calha que nós temos hoje, que é o perfil Viga Calha. Então você pode montar no alveolar, na chapa de policarbonato compacto e também no vidro, fazendo um acabamento muito, muito bonito. Aí está, pintura epóxi ou anodizado, você escolhe e assim você faz a montagem perfeita deste sistema modular da PoliSolution. Então está aí, a calha mostrando, ali pode ser curvado também, uma novidade, né? No policarbonato, claro, mostrando o rufo e assim todos os detalhes. PoliSolution, soluções em policarbonato. Venha para cá, você também. PoliSolution, soluções em policarbonato.